Falando agora sobre basquetebol, vem aí o Campeonato Paulista de Basquete, aliás, com exclusividade, é claro, com as transmissões aqui na tela da TV que mostra você. Joga a imagem na tela, nós temos aí já os primeiros jogos da equipe do César e Franca Basquetebol. No sábado, dia 5 de agosto, 7 horas da noite, a equipe francana estreia contra o Osasco. Depois, na sexta-feira, dia 11 de agosto, vai Araraquara, enfrentar a equipe da cidade de Araraquara, às 8 horas da noite. Depois, Corinthians e Franca, no dia 13 de agosto, a equipe do César e Franca vem, claro, para mais a primeira partida em casa, na verdade, é contra o Corinthians. No domingo, dia 13 de agosto, às 18 horas, e é claro que o torcedor já está ansioso. Falando em basquetebol, já pode colar as imagens na tela, porque nós temos aí boa parte dos atletas da cidade, praticamente um time completo já servindo a seleção brasileira. São os jogadores Jodinho, Lucas Dias, Márcio e Reinan, além do técnico Elinho Garcia, que é o auxiliar técnico da seleção brasileira. Eles se apresentaram na última sexta-feira, já estão fazendo os trabalhos preparatórios na Austrália. Entre os dias 14 e 17 de agosto, a seleção brasileira enfrenta a Austrália, Sudão do Sul e a Venezuela. Em seguida, nos dias 20 e 21 de agosto, a seleção vai disputar a Solidary Cup na China, um torneio amistoso contra as seleções da Itália e também da Sérvia. Após os amistosos, a seleção embarca para a Indonésia no dia 23 de agosto para disputar a Copa do Mundo de Basquete. O Brasil está junto com a Espanha, Costa do Marfim e também Irã. No dia 28 de agosto, a estreia contra o Irã. E é claro que nós vamos acompanhar, trazendo todos os detalhes para você. Falando nisso, o Jorginho, que é um dos destaques da equipe do Brasil e também da equipe do Sérgio Franca Basquetebol, tinha renovado, vai disputar o Mundial pela equipe francana, mas depois está de malas prontas, vai jogar por uma equipe da Alemanha. Então, Jorginho não fará mais parte do elenco do Sérgio Franca Basquetebol. Então, Jorginho não fará mais parte do Sérgio Franca Basquetebol.